Eu acho que não tem ninguém olhando. Vamos tentar de novo, só não muda muito forte. Sia, espere! Não se preocupe, querida. Papai vai te salvar. Xô, xô! Você está bem? Aquela coisa machucou você? Vai se foda, porra, capa, 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 capa. Oscar bota os personagens principais pra ter uma família com as duas personagens vilanesca, capa, 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 que monte de bostas xd. Vou ver o que tem algo pra mim comer. Daora, pizza de picanha com batata palha. É bom se é louco. A few moments later. Isso sim é vida. Assistindo o Shureka 2 e comendo pizza xd. Pera mais que porra é essa? O que você está fazendo na minha casa? Cala a boca, cadelinha do xicrinho. Não está vendo o que dou a assistir a obra-prima aí na TV? A obra-prima é o caralho. O Shureka é horrível. As minhas fanfics são bem melhores que isso. E como o alarme não disparou quando você entrou? Eu sou literalmente um animatronic que conseguiu tirar a energia capa, 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 capa. Dinossauro desgraçado. Eu vou te matar e vai ser zumbado pela minha fanfic seu merda. Mas minha amiga Furry lembra-se de uma coisa. Eu sempre volto. Novos, vá atrás desse dinossauro de merda. Corre que hoje a corna está a puta capa, 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 capa. Mano, na moral, eu já estou ficando super estressada com o Sharmansauro. Uma coisa que ele passou dos limites é ter entrado na comunidade cupiade sem ser cupiade. Eu vou contratar uns dos caçadores para ir atrás desse calango. Eu já estou ficando super estressada com o Sharmansauro. Eu já estou ficando super estressada com o Sharmansauro. Eu já estou ficando super estressada com o Sharmansauro. Eu já estou ficando super estressada com o Sharmansauro. Eu já estou ficando super estressada com o Sharmansauro. Eu já estou ficando super estressada com o Sharmansauro. Eu já estou ficando super estressada com o Sharmansauro. Eu já estou ficando super estressada com o Sharmansauro. Eu já estou ficando super estressada com o Sharmansauro. Tchau, tchau.